Eu sou a instrutora do programa Cooper Jovem do SESCOP São Paulo. Ele tem como objetivo a transformação social nas comunidades escolares por meio da cultura da cooperação e da educação. Aproveitando essa semana de planejamento e orientações técnicas que a Secretaria de Educação Municipal de Assis está fazendo, a gente veio para concluir algumas das aulas que estão rolando o pessoal da Secretaria das Escolas de Tempo Integral.